O cara pegou um garfo, dobrou as pontinhas, prendeu tudo com os parafusos Agora ele tem um ralador de coco portátil muito mais eficiente Vamos ver se funciona mesmo? Primeira coisa aqui então é cortar um pouco desses dentes Eles não podem ficar tão grandes assim Deixa eu tentar dobrar assim, que se eles quebrarem é mais fácil pra vocês fazerem Ah, dá certo, bem mais fácil do que ficar serrando A gente vai fazer um ralador aqui, que você consegue ralar o coco antes de tirar ele lá de dentro Então você vai evitar muito serviço aí se ele funcionar Agora a gente tem que virar esses dentes pra baixo Eles vão fazer como se fosse uma unha de Wolverine pra conseguir cavar o coco Agora eu preciso fazer isso com bastante cuidado pra não quebrar de novo, né? A gente já viu que dependendo do jeito que a gente dobra ele quebra Assim deu certo Ó, já teve época que eu tive que 20, 30, 50 coco Tirar eles de dentro da casca, tudo na mão Então se isso daqui der certo, é um baita dom adianto pra galera aí que faz as coisas usando coco Olha aí, já tá quase dando certo Temos as pontinhas que vão ralar o coco Pra ficar melhor pra ralar, ele pega um cabo desse de vassoura Vou cortar ele um pouquinho maior Você pode usar uma serrinha aí pra cortar Qualquer faquinha você consegue cortar isso aqui Pronto Vou tirar essa capa de plástico Pegar de um desses lados aqui e vou cortar um pouquinho Deixar essa região aqui um pouco mais plana Só ir apoiando assim Aí Lá no vídeo ele usa dois parafusos pra poder prender aqui no cabo Eu tava pensando bem, né? Todo mundo que tem uma furadeira em casa Então eu vou tentar fazer utilizando arame É bem simples Eu pego um pedaço de arame E eu vou dar primeiro uma volta em volta do garfo E aí eu vou e apoio ele aqui onde eu quero amarrar Com esses dentes virados pra cá, ó Pra fora E aí eu posso apertar Vou dar aqui umas duas voltas Agora é apertar usando um alicate Aí na parte de trás eu passo aqui por baixo Dou mais uma volta Essa volta aqui é importante que ela trava Já que o arame ele vai dar algumas voltas em volta da madeira Isso aqui não fica bombeando pra um lado e pro outro Olha, até que ficou firme Eu acho que a longo prazo com o parafuso ele vai durar mais Mas já quebra um galho desse jeito Esse é o coco então que a gente vai arralar Vamos abrir ele Opa, foi quase, hein? Mais uma Opa, agora vai, hein? Força, rapaz Tá quase, tá quase Força, cagou, cagou Beleza Nem me sujei Ó, peguei esse aqui Vamos fazer com esse agora que eu tô mais cheiroso Esse daqui pelo menos é mais fácil de pôr carro O bom que esse coco aqui não é muito bom de ralar, né? Mas aí com esse garfo, olha aí Não preciso tirar a massa Ele já sai ralado Ó que legal Então vou puxando assim, ó Quando a gente vai ralar coco A gente precisa tirar a massa Depois tirar o pretinho que tem atrás da massa E depois ralar Aqui você já faz tudo de uma vez só Isso aqui pra fazer chup-chup Pra fazer cocada, doce de coco Que ideia maneira, cara Não esquece de compartilhar isso aqui com uma galera Porque essa ferramenta aqui é muito útil pra muita gente É claro que fica um pouquinho lá dentro Mas pelo tempo que você economiza Pela praticidade Isso aqui vale muito a pena ser usado